A cooperativa que atua no Porto de Paranaguá, Copanexos e seus dirigentes estão sendo condenados a pagar uma idenização de 5 milhões de reais por dano moral público. Segundo o TRT, a empresa atua há 50 anos de forma irregular. Os mais de 200 sócios que são proprietários de veículos subcontratavam motoristas para o transporte de cargas, uma prática que configura fraude trabalhista e desvio de finalidade. Muitos cooperados não dirigiam seus caminhões. A cooperativa terceirizava o serviço. Além da idenização, o Tribunal Regional do Trabalho determinou o fechamento da Copanexos. Resta saber o quanto essa decisão vai ser prejudicial aos motoristas. Alguns caminhoneiros se queixam da situação irregular que se encontram, como o Sr. Nivaldo, que trabalha há 18 anos para a cooperativa e não tem registro em sua carteira de trabalho. Legenda de Sousa. Amém. Amém. A cooperativa entrou com recurso contra a decisão de 25 de setembro, que vai ser julgada pela quarta turma do TRT do Paraná dentro de alguns dias.